Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo Então se você já ficou com a música do Dama Tocosita Na cabeça, deixa o seu like e comenta Wolf, eu fiquei com essa música na cabeça Porque, meu, essa música fica muito na cabeça Meu Deus do céu Então comenta, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Agora, fiquem com o vídeo Ai, ai, olha que dia mais lindo, senhor Jojo Ai, ai, o que a gente pode fazer hoje? Ai, eu não tenho ideia Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer hoje? Você também não tem nenhuma ideia, né, senhor Jojo? Ai, meu Deus do céu Mas pelo menos eu tô feliz Tá tudo dando certo Oi, ovelhinha Oi, Trevor O que você tá fazendo aí? Eu tô andando, ué Você perdeu a noção do perigo? Por que, Trevor? Olha que dia lindo Tá sol, não tá chovendo, não tá fazendo frio Tá tudo perfeito Eu tive que até esconder o senhor Cake Você escondeu o senhor Cake? Você não sabe o que aconteceu? Não, o que? O da Metocosita tá por aí, gigante Solto por aí Ah, mas ele só vai dançar com você daí Trevinho, fica tranquilo Não, ele dança destruindo as coisas Tá vendo esse lugar aqui? Aham Era uma montanha, ele passou dançando por aqui Mentira Era uma montanha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não tenho casa O que a gente vai fazer, Trevor? Eu já tenho uma ideia Eu tava preparando isso aqui Pra quando você chegar Esse aqui é, tipo É um baú pra nós construir Esse aqui é o meu baú que eu construo Esse aqui você vai me ajudar A construir com essas Esse aqui, tá? Tá, então deixa eu ver Deixa eu ver o seu baú Meu Deus, Trevor Quanta coisa de diamante Calma aí Isso aí não é isso aí Meu, meu, meu Tá, mas pode pegar Pode pegar essa armadura Pode pegar E por que você pegou o bloco verde? É pra confundir o da Metocosita, entende? Ah, pra ele achar que é um dos dele, né? É isso mesmo, entendeu? Ah, e o meu O meu baú só tem um cogumelo É lógico, você vai ajudar com isso, tá? Ah, eu vou ajudar com o cogumelo? Ah, tá bom Pega mais bloco meu, pronto Ah, tá Eu achei que você ia deixar só com um cogumelo aqui Ai, meu Deus do céu Tá, mas quanto tempo a gente tem até ele chegar, Trevor? Eu não sei Eu não sei A gente tem que tomar cuidado Cuidado, tá? Tá, vamos fazer mais de slime, então Que eu acho que é melhor Porque se ele andar em cima, Trevor Ele vai, tipo, ser jogado lá pra cima Tem razão Você tem razão Tem razão Tá, tá Aonde? Aonde? Você quer fazer? Aonde? 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 Acho que é aqui mesmo, pode ser Aqui? É, aqui, ó Tá, tá, tá Vamos lá, então Você vai colocar slime na coisa? Você não quer pôr slime? Pode ser, pode ser Pode ser Coloca em volta Ai, mas olha aqui Eu fico lerdo pra caramba Olha aqui, Trevor Lógico Olha como é que você tá colocando slime Ah, você tem que colocar como? Tem que colocar aqui, ó Por aqui, ó Mas eu tô fazendo uma barreira de slime, Trevinho É, eu sei Mas, por exemplo, assim, ó Em vez de você ficar em cima do slime É bom você ficar bolado Ah, faz sentido, faz sentido Ah Ô, Finho Eu sempre tinha pensado nisso, Trevo Só tava te testando Só tava te testando Lógico que sim Tá, ô, Finho Oi Você pode construir a primeira barreira Que eu vou tentar dar uma olhada Se o Dami e o Tucosita tá pra lá, tá? Tá, ai meu Deus Aqui, ó, vou te dar bastante coisa aqui, ó Pega isso aqui Pega isso aqui Isso aqui também, tá? Mas você vai me deixar aqui sozinho? Tu fica aí, rapidão Ai, tá bom, tá bom, tá bom Eu só espero que eles não estejam chegando Ai, meu Deus Eu não vou deixar você sozinho Relaxa, tá? Tá, eu tô com o senhor Vou observar Tá, meu Tucosita, você tá aí? Eu acho que ele não tá ainda, não Isso é bom, isso é bom Vai, eu tenho que acabar a base Eu tenho que acabar a nossa base Tá, meu Tucosita Ai, meu Deus Eu não tenho uma picareta Você não tem picareta? Não Já vou levar a pedra Calma, isso que eu também tava pegando aqui, tá? Ai, eu tô quebrando pedra na mão Ai, meu Deus do céu O que a gente não faz pra se proteger, né, Trevor? Tu fica aí Tá bom, tá bom Tudo é wolf agora, né? Tudo é wolf Ai, meu Deus Tu constrói pra ir Pera aí Que eu tô pegando materiais pra gente pegar mais coisa Entende? Tá bom, tá bom Ai, mas agora, calma Já sei o que eu vou fazer Aqui, isso Isso Ai, eu quero ver Ele nunca vai passar pela minha base de slime Nunca Nunca Oofinho Oi Faz mais, faz mais três degraus Faz, sabe o que faz? O que? Coloca no chão também e volta Eu tô colocando, eu tô colocando Tá, tá, já tô chegando aí Tá, calma aí Tá, mas não demora, Trevor Se ele chegar e eu estiver sozinho aqui Eu não quero que sejam meus últimos momentos sozinho Eu tô tentando ajudar também Calma É por causa que Ele pode chegar a qualquer momento E tem um lugar aqui que eu consigo observar Que ele fica certinho aqui, você grita? Pera, você tá observando Quando ele dorme? Não, mas fica aí, entendeu? Ah, tá bom O que que você tá fazendo, Trevor? Ai, tudo bem, tudo bem Eu tenho que acabar Eu tenho que acabar essa base Ai, eu vou subir mais Aê, beleza Eu acho que ele Nossa, ele tá perto, perto, pertinho Sério? Só que, não Mas ainda dá tempo pra gente terminar Eu tô buscando um item muito legal pra gente Ah, pra gente terminar ou pra mim terminar, Trevor? Pra eu terminar Tô chegando agora, calma Você não vai ver como vai ser útil o item que eu tava pegando Você quer ver? Eu espero, né, Trevor? Olha, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, beleza Tá duvidando muito de mim, né? Pera, você substituiu tudo mesmo? Eu tô colocando tudo de slime, Trevor Tá, o ovinho Oi Pera, eu vou subir aqui Pera, calma, calma, calma Aqui, ó Aqui Olha o que que eu achei aqui pra você Uma picareta É? Me dá, 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 me dá Aqui, ó Pega aqui, ó Vai, Trevor, vamos fazer essa base Pega aqui Aí, ó Pega aqui, pega aqui Pega aqui Tá, agora eu vou ter Não, agora você vai terminar essa parte aí, eu vou fazer outra parte Ah, e o que que você vai fazer? Se você acha Não, sério, você tá duvidando dos meus conhecimentos? Ah, não sei, né? Você não tá fazendo nada, né, Trevinho? Agora eu tô Ah, o que que é isso? Eu Comprei É o quê? É uma coisa nova que eu comprei, o Ovinho Ai, meu Deus, eu tô com medo isso que você comprou, hein Tá falando... Nossa, eu... Você tá desconfiando de mim, né? Ah, não é desconfiar, né, Trevinho, mas... Tá duvidando que eu não consigo fazer essas coisas, né? Isso só parece uma madeira meio velha, né? Uhum... Você vai me ajudar daqui a pouco Ah, beleza, eu tenho que fazer tudo agora Eu tenho que... Você vai me ajudar daqui a pouco a girar essas manivelas Ah... Girar manivela É Tá, a nossa base tá pronta praticamente, Trevor Tá, ok, só preciso fazer isso aqui agora Ah... É claro que eu acho Ai, meu Deus, eu tenho que ir rápido Não, não, você vai ver, você vai ver Você vai muito dizer assim Trevinho, eu tava errado, quer ver? Ai, vamos ver então O que que você tá aprontando? Quero ver Calma, que eu tô pegando a coisa Aqui... Tô pegando... Vai... Trevinho, a gente tá sem tempo Ele vai chegar... Não, ele tá quase, tá quase Ele vai chegar, Trevinho Você tá esquecendo disso Aqui, aqui... Ok, 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 aqui, ó Ó, Ulfinho Oi Senhor Jojo, você deixou em casa, né, pelo menos, né? É, claro que eu deixei ele em casa Você colocou mesmo? Ele tá comigo Quê? O Senhor Jojo tá aqui comigo Meu Deus, Ulfinho Eu não sabia que o Dameto hoje tava vindo Tá, próxima vez eu te aviso no WhatsApp Ai, tá bom, e isso? Pra que que servem esses negócios? Ah, você não tava olhando? Faz o seguinte, vai girando todas as manivelas que você puder por aí, tá? Girando as manivelas? É Beleza, agora eu tenho que ficar girando manivelas Ai, meu Deus Vai girando que vai ser necessário isso aí Você tá duvidando em tudo, né? Ah, e até quando eu giro a manivela? Ah, até amanhã Mentira, eu tô brincando Mas gira só um pouquinho, tá? Tá, vou girar, vou girar Gira um pouquinho cada uma delas Tá bom, eu tô girando Senhor Trevor Nossa, você tá muito duvidando das minhas coisas, né? É, é claro Isso tá parecendo um monte de madeira velha que você comprou Madeira velha? É Tô duvidando disso aqui? Eu tô achando que tudo isso é madeira velha Você tá falando dos itens lá do submundo Isso aqui é madeira velha Pera, você foi até o submundo comprar madeira velha? Não é madeira velha Ai, meu Deus do céu Então o que que é isso, Trevor? O que que é isso? Você vai ver, eu vou testar Sabe o que eu comprei? O que? Um spawner Um spawner? Você sabe o que é um spawner? Sei, ele spawna monstros Sim, eu comprei uns spawners Ai, meu Deus Tá, já girei todas, e agora? Já girou? Eu só tô colocando munição nelas Você entendeu, né? Munição Você acha que isso mesmo vai atirar em alguma coisa, Trevinho? Você tá achando que não atira? Eu tô achando que não Você tá achando que só serve pra ficar em pé, né? É, eu vou ficar lá dentro da nossa base, Trevor O Dumbledore tá vindo já Ah, agora eu vou colocar uns spawners só pra você ver Tá preparado? É spawner de Creeper ainda, ó Isso realmente atira? Olha Meu Deus Tá jogando pedra neles Aham Meu Deus Gostou? Trevor, isso vai ser muito útil A gente tá protegendo agora contra o Dama e Tocosita Sim Ah, então cadê ele? Cadê ele? Ah, cadê ele? Eu acho que ele não vai vir até a gente não, viu, Trevor? Eu acho que depois disso, acho que ele deve ter ficado com medo, hein? Ou? É, eu tô olhando pra cá e não tô vendo nada O Vinho Oi Tá, então eu vou fazer o seguinte Você fica cuidando desse lado aí, eu vou cuidar do outro, tá? Tá bom Ahm, por enquanto não tem nada Ei, Tocosita, você tá com medo da gente? Pode aparecer Eu vou ficar um pouquinho pra cá porque eu sou corajoso Qualquer coisa eu vou correndo pra aí, tá? Ah, tá bom, né? Ah, tá Tá, pelo menos a gente tem esses canhões Eu tô ouvindo eles atirarem, isso tá bom Tá vendo um zumbi ali? Será que vai acertar ele? Vai Boa! O Trevor é muito inteligente, meu Deus do céu O Vinho O que foi? Ah, 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 o Vinho O que foi? Ah, olha aqui Ah, ah, o Dama e Tocosita Trevor, corre pra cá rápido Dama e Tocosita Por favor, não faz nada, por favor Corre Trevor, corre Trevor, corre Trevor Ah, o Vinho Ai, 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 ai Ele tá me vindo, tá vindo atrás de mim Corre Trevor Eu tô com fome Corre, 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 corre Trevor, corre Trevor Corre Trevor Tá chegando Por favor, para com isso, você é mó legal quando você só dançava Os canhões, vai resolver Vai torreta, vai torreta, vai torreta, pega ele Vai canhão Pera Canhão Canhão Eu acho, é bom, eu acho que Eu acho que eu esqueci uma coisa O que? Eu esqueci de comprar a versão que é pra Dama e Tocosita Trevor, e agora? Ah, a gente vai ter que derrotar Ai, 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 meu Deus Ai, o que que tá acontecendo? Ai O canhão tá te atirando? O Dama e Tocosita conseguiu fazer isso, meu Deus Eu vou ficar aqui dentro Não, 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 não Trevor E agora? O canhão tá contra a gente O Dama e Tocosita fez o canhão ficar contra a gente Você tem noção disso? Eu vi Tá Tá A gente só tem uma escolha O que que a gente Na verdade duas Ou a gente fica aqui dentro pra sempre Ou a gente vai lá e derrota o Dama e Tocosita A gente tem que derrotar, sabe, né? Porque a gente não pode ficar aqui pra sempre, né? Tá, então você tem sua espada aí? Eu vou usar o poder do morango com chocolate Ah, você acha que o morango com chocolate vai resolver isso? Ele resolve muitas coisas Não tem noção disso Eu vou deixar o senhor Jojo aqui Porque se a gente não voltar, senhor Jojo Você fica aqui na base, tá bom? O morango com chocolate vai me proteger Cadê ele? Ali ele, ele voltou Vamos, Trevor Rápido Cuidado, as bases vão atirar na gente Ah, eu já passei das bases Vem, Dama e Tocosita Eu vou acabar Dama e Tocosita Pega ele, pega ele, pega ele O que? Ai, ele é forte Ele é forte, Trevor Cuidado É forte Cuidado Ai, ai, ele me travou, Alfinho Vem, Trevor, vem, Trevor Ele me travou, Alfinho Travou? Ai, meu Deus Eu tô sozinho? Agora sim, agora sim Agora sim Vai, vai, vai Droga, ele é muito poderoso, Alfinho É, e ele tá fazendo a música entrar na minha cabeça, Trevor Eu não acredito que a gente vai ter que usar isso O que? Tá com um pouquinho de fome? Eu tô Tá Eu tenho duas coisas que vai ser especial pra gente O que? Eu ia fazer num desafio, mas eu acho que isso aqui vai servir pra gente agora O que, Trevor? Rápido Rápido, Trevor Aqui, aqui, ó Pega isso aqui Meu Deus, será que... Ai Ai, pera É a maçã Come Meu Deus Ele vai... Beleza Eu comi a maçã, OP Vamos, Trevor Cadê ele? Ele... Cadê ele? Pera Olha pra cá Olha pra lá Pra onde? Por aqui Cadê você? Ele correu muito rápido Ué Onde ele foi parar? Dá-me um cozinho Tá aqui, ó Aí, ele voltou? Agora eu vou derrotar você Você derrotou ele Eu acho que a gente tá um pouquinho forte com essa... Com essa armadura, né? É Bom Pelo menos a gente sobreviveu, né, Trevor? É um pouquinho muito É, pelo menos a gente sobreviveu A nossa base deu certo Os seus canhões deram certo E agora a sua maçã deu certo Trevor, você salvou o dia Na verdade, nós dois salvamos Ufa Agora, vamos voltar pra nossa base Que a gente tem que dormir lá hoje, Trevor É, tem certeza que você quer voltar? Você não gostou da minha base? É, eu gostei É que tem umas coisinhas lá que acho É, os canhões, né? Será que eles estão atacando aí Depois do Davi Tokozita ter... Eu acho... Te destruído? Que... Eles pararam Caiãozinho Caiãozinho Ai, corre O senhor Jujô tá ali dentro O senhor Jujô Pega ele, pega o senhor Jujô Pega, pega Vem, vem senhor Jujô Isso, vamos lá Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vem, vamos embora Vem embora